O vereador Tadeu Calheiros enalteceu a dedicação dos servidores da rede municipal de saúde durante plenária virtual da Câmara do Recife e fez críticas ao projeto de reforma da previdência dos servidores apresentado pelo Poder Executivo. É uma reforma relâmpago e a gente não vê essa mesma velocidade para aprovar o direito da insalubridade nos 40%. A gente não precisa aqui dizer quantos profissionais estão expostos a esses riscos. Os números mostram, a sociedade sabe, só quem não sabe é a Prefeitura do Recife. Porque, para ser rápido, ela sabe quando quer. Volta a repetir, reforma relâmpago. Agora, para a insalubridade, nada. Há dois anos foi aprovado nessa casa uma lei que garante a incorporação da gratificação do plantão para os médicos de Recife. Há dois anos só espera regulamentação e nada. Mas a reforma é em caráter de urgência em cinco dias, sem ouvir ninguém. Os EPIs nem se falam. Estamos há vários meses de enfrentamento da Covid. Vão lá nos postos de saúde. Vão ver os médicos e enfermeiros mostrando as máscaras que recebem. Está aí, está posto. Mas a reforma é relâmpago. Representam, sim, esses profissionais da saúde, todos os servidores, como sou. E não é justo que venhamos a perder direitos previdenciários sem sequer poder ser ouvidos. Vamos estar trazendo emendas. Estamos aqui dispostos a dialogar. Precisaríamos de mais tempo para isso. Mas no tempo que for, se for 24 horas, 48, estaremos de plantão, como estivemos o final de semana inteiro, para poder salvar e guardar direitos previdenciários já conquistados pelos trabalhadores do Recife. E aí E aí E aí E aí